O que está acontecendo aqui é que o carpinteiro, que ninguém conhecia até então, conhecia alguns como o filho da Maria, o filho de José, conhecia ele desta forma. Só que agora, aquela pessoa anônima, ela vai ganhar fama. Por quê? A promessa havia se cumprido, Jesus já tinha ido ao Jordão, já tinha sido batizado por João Batista e agora estava recheio do Espírito Santo e Deus está usando Jesus agora. Olha que coisa interessante, Deus está usando Jesus agora e o que está acontecendo? Se alguém vazio, não chama atenção, mas alguém cheio chama. A multidão está vendo que aquele homem comum, de uma noite para o dia, ele vai se transformar agora num homem cheio do Espírito Santo. Observa que Jesus sabia quem era, Jesus sabia a missão que tinha, mas esperou a hora certa de agir. Vou repetir. Ele sabia quem era, sabia a missão que tinha, mas esperou a hora certa de agir. Jesus precisou, para fazer a obra do Pai, da presença poderosa do Espírito Santo. Jesus fez a obra e ele era um homem poderoso em obras. A Bíblia diz que Jesus agora vai começar a curar enfermos. Sabe o que está acontecendo aqui? Jesus já tinha ressuscitado morto, Jesus já tinha curado cego, Jesus já tinha limpado os leprosos, Jesus já tinha trazido gente morta para viver. E o que vai acontecer agora? O homem que começou sozinho, agora está andando com uma multidão do lado dele. E o que está acontecendo? A multidão está olhando para ele e está gritando, este é um profeta. Deus levantou um profeta. Olha que coisa interessante. Até esse momento, eles não tem noção que Jesus é um Messias, mas entende que Jesus é um profeta. Agora observe, e se você olhar, Jesus tinha o seu tripse ministério, profeta, sacerdote e rei. Jesus, ele é profeta. Tanto que quando você ler o capítulo 7 sobre a viúva de Nain, você vai ver no verso 16 o texto dizendo, E de todos se apoderou um temor, e diziam uns para com os outros, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Sabe o que é que é isso? Profeta era aquele que falava em nome de Deus. Profeta era aquele que trazia a presença de Deus, consiga e uma mensagem vindo da parte de Deus. Jesus não tinha só mensagem. Jesus era cheio da presença do Espírito Santo. Jesus está pregando, e o que vai acontecer agora? O profeta que despertou a atenção do povo, vai despertar agora a atenção da cúpula religiosa de Israel. É uma cúpula, os fariseus estão ali, os doutores da lei estão ali. Quem eram os fariseus? Homens que verbalizavam a lei de Deus, verbalizavam de forma, a lei oral de Deus. Aquilo que Deus deu a Moisés, eles verbalizavam ela. Só que eles achavam que a lei era pouca. Criou cerca de 613 preceitos, que estão paralelos à lei, e fazia com que as pessoas também observavam esses preceitos. Foi por isso que Jesus olhou para ele e diz assim, Vocês colocam um jugo nos homens, que vocês mesmo não podem carregar. Vocês apontam os homens, vocês colocam um fardo nas pessoas, e esses fardos não permitirão que elas entrem no reino. E vocês também não vão entrar. Olha para cá, foi justamente essa cúpula que chamou a atenção. Foi esta cúpula que Jesus chamou a atenção deles. Homens que olhavam as pessoas pelo lado de fora e diziam, Barra da sua túnica está suja, você não pode andar desta maneira. Homens que olham para cá, homens que pelo lado de fora eram irrepreensíveis. Só para você ter uma ideia, os fariseus mais ortodoxos, os mais conservadores, eles não conversavam nem com mulheres da sua própria família na rua. Eles só conversavam com pessoas do seu naipe. Só para você ter uma ideia, eles não paravam para conversar com o pobre. Eles não tinham muita amizade com gente que não era do nível deles. Eles tinham uma santidade estereótipa. Eles gostavam de chegar nas praças públicas, começaram a orar e as pessoas os reverenciarem. Mas um dia Jesus chegou para eles e disse assim, Vocês são tão limpos por fora, mas vocês são como o sepulcro caiado. Quando você estuda usos e costumes da Bíblia, no livro de usos e costumes, tem a imagem do sepulcro caiado, por fora limpo, por fora branco. Mas o que tinha dentro do sepulcro, gente morta, difunto, cadáveres. Jesus disse, para a sociedade vocês estão vivos, mas para mim vocês estão mortos. Eu vou falar mais uma vez, para a sociedade vocês estão vivos. Eu vou falar, da glória só quem pegar. Sabe por que para a sociedade eles estavam vivos? Porque a sociedade observa o que está diante dos olhos. A sociedade observa o homem que vê. Mas Jesus, ele não está olhando para você por fora. Ele está olhando o seu homem interior. Ele está olhando o seu introspectivo. Você quer ver uma coisa? Tem gente que pode até ter uma vida bem regrada. Pode ter conduta. Pode até ter um caráter. Mas se as pessoas não perdoam, não pode entrar no céu. Eu vou falar mais uma vez. Você sem perdoar, você pode não ter adulterado. Você pode não ter fumado. Não pode não ter cheirado. Sua conduta diante dos homens é ilibada. Mas se você não perdoar, olha para cá. Uma pessoa que não perdoa, entra na igreja. Uma pessoa que não perdoa, entra no juizado. Uma pessoa que não perdoa, entra no tribunal. Uma pessoa que não perdoa, entra no shopping. Uma pessoa que não perdoa, entra nos Estados Unidos. Uma pessoa que não perdoa, entra no Japão. Mas uma pessoa que não perdoa, não entra no céu. No céu só entra a gente que está baseada no Salmo 24, verso 13. Dos quem subirá o teu santo monte? Quem é que estará aí? Ao salmista diz, aquele que tem a mão limpa e o coração puro. Oh glória! Se o teu coração está puro, as tuas obras estarão limpas.